Boa tarde. A partir desta sexta-feira, 1 de outubro, os preços da eletricidade aumentem até 37%. Um aumento justificado pela Agência Multissetorial de Economia Reguladora, que disse que este aumento é justificado porque há um aumento do combustível. Mas também o governo já anunciou algumas medidas para mitigar os efeitos deste aumento dos combustíveis e, concretamente, da eletricidade que nós estamos a falar e que vamos falar ao longo deste programa. Porque hoje o nosso tema de conversa aqui é o impacto deste aumento dos preços da eletricidade nas famílias, ou seja, no nosso orçamento mensal. Estamos a receber Eva Caldeira Marques, ela é presidente da DECO. Também connosco está Marco Cruz, ele é engenheiro mecânico. Os dois, boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer. E você que está em casa, já sabe, pode participar neste programa. É só ligar para 594-9714, 594-9714. Também pode deixar os seus comentários através da página do Facebook. É só procurar Sociedade Aberta. Este programa é transmitido em direto também, através das redes sociais, no Facebook da RTC. Ao longo deste programa temos também outras participações de pessoas na rua, que nós recolhemos, e vamos passar neste programa. Eva, começo por si, enquanto presidente da DECO, para nos dizer como é que analisa este aumento do preço da eletricidade, que na verdade é por quilowatt, vai variar, por isso que se diz os preços da eletricidade, porque é para a elétrica e também para a EB. Ou seja, a EB, para quem não sabe, é na boa vista. Naturalmente, enquanto representando os consumidores, a nossa primeira reação é este aumento que varia entre os 20% a 30%, dependendo dos escalões e dos preços, é um aumento extremamente duro. É um aumento substancial e duro para os consumidores, especialmente nesta conjuntura específica. Esta foi a nossa primeira reação. E o Marco Cruz, enquanto engenheiro, que está ligado a esta área, também, isto... Como é que analisa este aumento? A partir de amanhã, pronto, isso vai ser um back na fatura, ou nem será tanto assim? Bom, primeiramente, é dizer que nem nos piores cenários nós imaginaríamos um aumento de eletricidade a este nível. Quer dizer, nós podemos ver que, ao longo do histórico de alterações dos preços de combustíveis, de eletricidade, este é o aumento percentualmente mais expressivo que nós já tivemos aqui em Cabo Verde. E, para mim, isto é um indicador, um sinal muito preocupante. Não é um bom sinal daquilo que pode ser a boa saúde de um setor de eletricidade aqui em Cabo Verde. Nós já tivemos, no passado, preços de eletricidade bastante elevados, mas nunca tivemos um aumento nesta magnitude. Para quem não teve oportunidade de procurar entrar na página da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, que é a ARM, as tarifas estão lá e dizem claramente que a eletricidade na Eletra sofre um ajuste de 6,43 kWh para cada kWh faturado. Um aumento da tarifa em média e ponderado em quantidades faturadas de 2020 de 30,53%. Em relação à tarifa da EIB, sofre um ajuste de 5,80 kWh para cada hora faturado. Eu gostaria, para uma família, qual é que será o impacto disto? O governo, sim, já anunciou algumas medidas para mitigar este efeito, mas vamos falar disso mais à frente. Para uma família que tem a sua fatura de luz, paga mensalmente, que impacto que isso vai ter na sua vida mesmo? Ora bem, parece-nos muito difícil não nos lembrarmos que ainda nós estamos numa conjuntura pandémica. Os rendimentos dos cabo-verdeanos diminuíram sobremaneira. Ou perderam o emprego, ou mantiveram o emprego, mas os rendimentos, em geral, baixaram imenso. Portanto, neste momento em que não há espaço no rendimento dos cabo-verdeanos para mais uma despesa, um aumento de 20% a 30% na conta da luz, que já é significativa, porque é um dos fatores económicos de peso, um dos maiores fatores económicos na produção e no funcionamento das casas. Este aumento significa uma perda de rendimento substancial para os cabo-verdeanos e o aumento das dificuldades socioeconómicas para o clima. Isto não pode levar ao rastamento de aumento de outros produtos? Naturalmente. O que é que significa para o bolso dos cabo-verdeanos? Não só a 20% a 30% da despesa da casa, mas também um aumento substancial relativamente a tudo o resto que consumam, porque os serviços vão aumentar custos, com aumento do combustível, os produtos vão aumentar os preços, com aumento do combustível. É um efeito de arrastamento que terá um impacto considerável na vida dos cabo-verdeanos. É plausível esta justificativa da ARMA, Marco Cruz, de que este aumento se dá, porque estamos a ter aumentos de combustíveis constantemente e hoje também, a ARMA acabou de anunciar agora há pouco um novo aumento dos combustíveis. Tudo vai ficar mais caro a partir das zero horas de hoje. Eu creio que os combustíveis não justificam todo este aumento. Creio que o setor elétrico vem, há muitos anos, se debatendo com muitos problemas de difícil ou, pelo menos, não resolvidos. E isto tudo vai se acumulando com o tempo. Por exemplo, há dias, a Eletra veio, por exemplo, a falar sobre as suas dívidas, as dívidas que os clientes têm para com a Eletra, que não conseguem, por exemplo, resolver. Nós temos ainda problemas com perdas na rede e perdas, as questões da energia que não é cobrada. Nós temos também outros fatores que vêm também sobrecarregando este setor, que não estão a ser resolvidos a tempo e que tudo isto pressiona todo o setor elétrico. E a única e a solução mais fácil tem sido sempre aumentar tarifas para cobrir estas deficiências. Poderia ser feita outra coisa? Olha, nós temos... A boa notícia é que nós temos muito por onde melhorar o setor elétrico. Por exemplo, nós temos... Mesmo a questão dos combustíveis, não sei se as pessoas lembram, mas na cidade da Praia, há alguns anos, conseguiu-se introduz... A Eletra conseguiu usar um combustível mais barato nas suas centrais, que representou e que representa, creio que era, 200 mil contos de economia anualmente. Mas este fato atrasou-se muito, porque podia ter sido feito oito anos atrás. Da mesma forma, há ilhas em que nós podemos ainda usar combustíveis mais baratos para a produção de eletricidade, que isso tudo vai influenciar exatamente em abaixamento de custos de eletricidade. Também há outra questão que... As energias renováveis. As energias renováveis é uma promessa que ainda não se cumpriu em termos da sua... Resultados. Em termos de se traduzir num abaixamento de tarifas. Nós temos hoje tecnologias, nós temos recursos para que as energias renováveis possam, de fato, cumprir o seu papel. Mas não tem, porque hoje em dia, nós não podemos substituir um combustível caro por uma energia renovável cara. Mas há condição e há tempo em que as energias renováveis têm que jogar o seu papel para o abaixamento de custos de eletricidade em Cabo Verde. Lembramos aos nossos telespectadores, você que chegou agora, hoje estamos aqui a falar do impacto das novas tarifas de eletricidade nas famílias. É que a partir de amanhã fica mais caro a eletricidade que você consome em casa. E também nós temos a rua, fomos ouvir alguns cidadãos e deram a sua opinião sobre este aumento que acontece a partir de amanhã. O que é isso aí? Tchau, porque eles aumentam nosso vencimento de casa de nada. Este aumenta a luz, o que tem que acontecer? Alimentação, o que tem que acontecer com a alimentação? Então, eu tenho que concordar, não um bocadinho que eles aumentam, porque eles aumentam devem afetar todo mundo, devem afetar geral. Imagina que esses coitórios que têm trabalho. Imagina que o governo e o povo que a gente rouba a luz, que rouba cada vez mais luz. Porque isso é o que tem que acontecer. Porque eu tenho que trabalhar, eles aumentam o que tem que dar. Porque isso vai dar o que fazer. Minha opinião, ele é uma situação que eu tenho que ir perto assim. Eu tenho que ir perto assim porque, imagina, a gente vai receber 30 e tal por cento, ou 20 e tal por cento, 30 e tal por cento, na eletricidade, eu sou que eu vou pagar 4 contos e tal, eu vou pagar 7 contos. Então, isso vai balançar o que eu não vou vencimento. E eu vou ter menino na escola, vou ter alimentação para dar, vou ter renda de casa para pagar. Está a ser difícil. Ele tem infectado, não é só mim, é uma data de gente que ele tem infectado até. E que o aumento lá é demasiado. Ainda mais na altura ali, ainda coisa é epidemia, a gente rabenta tudo, né? Então, eu vou saber, quando isso se bilha tanto, isso tanto que isso se bilha, não estou tempo a ser marido, né? Mas pronto, fazer o que? O Tchaca é uma medida desconcertante e inadmissível num período que não tente atravessar na Cabo Verde. Para além dos 37,5 por cento, que vai ser um aumento extremamente agressivo para a população de Cabo Verde. Olha, mim, um que estou achado de tudo, de roda, eletro, subir, preço de energia, que é, um sebeque, tem que acompanhar a inflação. Só que, quando estou achado, aquele subido, é demais. Devia ser um bocadinho, é, é, menos que, depois que eletro subido, e também subir outras coisas. E quando eu sabia que as outras coisas, nem só alojar mais, vou te apagar, vou te apagar mais, pois agora, bom rendimento, meio salto, quero te desculpe, fazer todas as coisas que vou ter que fazer normalmente. Então, para receber tanto alojar assim, tanto preço de alojar assim, pelo menos devia receber o salário também. O Tchaca é muito demais, ela é muito demais, uma ala grinha assim, uma ala que nós vivemos, que a epidemia também, trago aí está pouco, para ela mesmo, para a mãe, que é responsável, de casa, ele é pai, ele é mãe, ele é que tu trabalha, aquele homem tem muito chão, quando vou pagar aquela luz, vou pagar aquela água, vou esperar para a comida, menino na escola, tudo que escozado lá, ele é demais, eu não tocha que ele é demais, eu não tocha que o governo, devia esperar outra situação, para aquele homem de luz, eu não tocha que eles deveriam chile, chile, luz e água, grinha assim, eu não tocha que sim, eu não tocha que eles deveriam chile, água e luz, que eu não tocha que ele, aquele homem é muito chão, ele é muito chão, ele é muito chão, eles têm que esperar, que até trabalho aí. cortar alguns pés ante casa, para poder equilibrar no orçamento familiar? Não, agora, vou ter que ter cuidado na gasta luz, aquele assim, a ver? E mais, a gente fazer isso? Ah, fazer isso, o que é que vou ter que fazer? É olhar o que vou ter na televisão, e fazer isso antes de, em vez de boia, até as tantas da noite, ou é que ele tem o jornal, quem tem que fazer a novela, ou é a novela, e fazer isso para a pausa, e ter menos de luz, sem dito. Governo de 11, Eletra de 18, afinal, isso é o quê? Mas nós, população de ficar na meia, no quê? Isso aumenta, o estado aumenta, tanto faz, porque, quem tem que pagar, é o povo, ou de um bando, ou de outro, quem tem que pagar, é o povo. Então agora, a Eletra tem que enfrentar, que todo mundo tem que roubar a luz, que a gente tem que viver, que os roubam, o que é que tem dinheiro, para pagar a Eletra? O que é que tem dinheiro, é nós que tem que pagar a luz de rua, ser população, é que pagar a luz de rua. Imagina, como eu vou pagar a luz de rua, e que higiene, mesmo pagar RTC, pagar RTC 500, e tal escudo de luz. Imagina, agora, com anos, mandam mais um contato, estão mandando-me contato, não tem televisão, não tem a figura, minha pobreza, mas tem que ter a escola, na minha casa. A gente está vivendo, muito escuridão, tem que ter a escola, na minha casa, não tem que ligar, chega luz. Mas imagina, quando eu tenho dinheiro, para pagar a luz, ele é trabalho corto, não é? ele é um telejornal, não é? É um telejornal, como é que te passar, nem mundo. Eu distribuí tudo enquanto, e nem sou eu, é só luz que as ditas vi, já também, tanto tem que pagar um litro de olho, também na loja, tanto tem que pagar um litro de azeite, não é só luz, é tudo enquanto as ditas vi. Mas é na mesma, ele quer tirar nada, ele quer ficar nada, ele fica na mesma, porque de onde é que a gente mandou, por exemplo, um papel de militares, botar, por exemplo, chamo de dizer, dois contos, vou ter que pagar três contos de tal diva, três contos de tal diva, quando este chile está ficando na mesma, o que está a chile? Um cento e tal escudo, ou menos de cento e tal escudo, ele é igual, nem me chile deste chile, este chile lá não é que este chile, não te pagar, quando não tiver dinheiro para pagar, este corte, é o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre o aumento dos preços da eletricidade, e o impacto que está a ter na vida das famílias, já a partir desta sexta-feira, você pode participar neste programa, é só ligar para 5 94 97 14, também na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, ou mesmo na transmissão que acontece em direto, através da página do Facebook da RTC, pode deixar os seus comentários, os nossos convidados aqui nos estúdios vão poder responder, Eva Marques, Presidente da ADECO, nós acompanhamos estas famílias, pessoas a mostrar, pronto, estão ali, estão felitas, com esta situação, isto é o espelho, mais ou menos, do que as pessoas já estão a sentir, vão utilizar, sim, quando não conseguem pagar a sua conta de luz, é cortar e vão ficar no escuro. Ora, vamos contextualizar estas situações. A primeira delas é as justificativas utilizadas, e que não duvidamos. A ARME justificou o aumento da eletricidade, isto está a acontecer noutras paragens também, com o aumento do combustível, que tinha descido durante a pandemia, sobremaneira, porque não havia muito uso do combustível, a economia tinha parado, e com a retoma da economia, o combustível tem aumentado substancialmente, e a ARME decidiu nivelar esse aumento do custo de produção e fornecimento de energia, com o custo do preço que se paga pela energia. E isso percebe-se à partida, com o aumento do custo, o produto fica mais caro, tem que se pagar mais. Esta é uma perspectiva. Outra perspectiva legal e humana é que a energia hoje, assim como a água, é um bem essencial. Se se corta o acesso à água, aos consumidores, está-se a cortar o acesso a um bem essencial. E hoje em dia a energia também é um bem essencial. Se nos cortarem o acesso à energia, vamos ficar no escuro, não vamos ter acesso à informação, por exemplo, as leis hoje em dia são todas publicadas no bússimo oficial, que é publicado digitalmente. Portanto, sem acesso digital também, já nem se tem conhecimento das leis, e tu sabes depois que o não conhecimento não excusa o crime ou a infração. Portanto, não ter acesso à internet, à digitalização, à energia, é diminuir os cidadãos. Não só para o acesso digital, como o acesso às coisas básicas, às energias básicas. Tudo funciona com energia. Portanto, é um bem essencial. O acesso cortado ao Cabo Verdeano está-se a diminuir, está-se a cortar o seu acesso a condições mínimas, condições mínimas de dignidade. E a legislação obriga a que Cabo Verde dê acesso aos Cabo Verdeanos, aos bens essenciais, àqueles que não o podem comprar, o Estado, a Constituição de Cabo Verde, as leis, a lei de bens essenciais, a lei de defesa do consumidor, todos obrigam a que o Estado ponha à disposição dos Cabo Verdeanos os bens essenciais. À disposição, ou seja, permitir que eles acedam, de alguma forma. E se o preço fica demasiado alto, eles não vão poder aceder. Portanto, a arma não pode ver só a perspectiva de um só lado. Gostaria também de ouvir o Marco sobre o que nós acompanhamos aqui, desses cidadãos na rua. De fato, nós estamos saindo ou tentando sair de uma pandemia. Basicamente, nós estamos falando de recuperação, do relançamento da economia, do relançamento da vida das pessoas. É como se fosse um doente que está a ser assistido por um oxigênio e, de repente, nós resolvemos estrangular um pouco ou apertar um pouco o tubo de oxigênio. Ou seja, este é um bom momento para um aumento tão drástico no preço da eletricidade. Isso pode representar um choque econômico às empresas e um choque social também. O aumento do preço de eletricidade, luz, água, também é decidida pela Agência Reguladora Multissetorial de Economia, que editou esses novos preços, que vão entrar em vigor a partir de 1 de outubro. E, dias depois, veio o governo anunciar algumas medidas para mitigar esses efeitos. diminuir IVA de 15 para 8 na taxa de eletricidade e água e também a tarifa social que passa de 30 para 50%. Como é que vê esses anúncios do governo? Vai ajudar a diminuir mesmo esse impacto que vai ter na vida das famílias este novo aumento? Bom, com certeza vai diminuir. vai ajudar. Mas, veja bem, nós estamos há alguns anos nós tínhamos eu creio que já era o consenso que havia necessidade de diminuir tarifa. Nós diminuímos algumas tarifas e, de repente, nós resolvemos dar um aumento novamente às tarifas que ultrapassa os preços que nós tínhamos antes da pandemia. Basicamente, a pandemia começou em março de 2020 e, se nós notarmos, mesmo com estas medidas do governo, nós vamos continuar a ter tarifas superiores ao que nós tínhamos antes da pandemia. Estamos a falar só das famílias, mas também sabemos que as empresas vão sofrer isso. Você que tem uma empresa, já pensou em cortar alguma coisa? com certeza que já pensei em cortar alguma coisa assim porque, de fato, os preços já estão excessivamente pesados e, logicamente, que, veja bem, nós temos que lembrar também que mesmo a taxa de iluminação pública também vem aumentando. e, com isto, ou seja, de fato, nós temos ainda um agravamento com a taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública aumentou também, de forma que... A proposta seria, então, para eliminar a taxa de iluminação pública, por exemplo? Não diria eliminar a taxa de iluminação pública. Eu creio que... Nossa, o meu desejo é que, de fato, nós ataquemos os problemas do setor elétrico. Nós não podemos, agora, só colocar o enfoque nos combustíveis. Há outros problemas que têm que ser resolvidos. Eu gostaria que falasse desses problemas atacar como e onde? Bom, primeiramente, nós temos que atacar a questão das perdas. Não é concebível que, ano após ano, nós não estamos conseguindo vencer este problema. Ou seja, as perdas continuam de uma forma bem, como é que eu diria, sistemática, mantendo-se num nível que qualquer empresa não consegue fechar as suas contas com perdas de 20 e tal por cento a nível nacional. O grande problema que nós temos hoje em dia em Santiago com 80% das perdas estão lá, 36% daquilo que a Eletra produz é perdas, de fato, e por mais que se aumente as tarifas, como é que vamos conseguir driblar esse problema? Nós temos que atacá-lo. Sabemos que é um problema complexo hoje em dia, mas é preciso que haja um envolvimento de todos para que possamos exatamente redorar esse problema. Outra questão é a questão da regulação. A regulação tem que, de fato, nós sabemos que a agência está trabalhando sobre novos regulamentos, mas também nós não podemos aceitar, por exemplo, a tarifa tem uma parte fixa que nunca foi mexida. Durante mais de 10 anos só se mexe nos kilowatt-hora e, logicamente, isso é uma falha também na questão da regulação que tem também de ser resolvida. A outra questão, eu creio que nós aqui em Cabo Verde temos que, basicamente, o setor público e o setor privado tem é que haver mais concertação para resolver estes problemas, porque não é normal que durante muitos anos ainda continuemos com estes problemas a persistir. Talvez envolver outras entidades, por exemplo, envolver, por exemplo, as universidades também, porque as universidades nunca são envolvidas, por exemplo, nos problemas reais do país. Ou seja, é haver mais concertação, mais cooperação, mais articulação entre os atores para que possamos atacar estes problemas. Porque nós podemos dizer e se os combustíveis continuarem a subir? Vai ser, então, um drama, porque nós não temos espaço de manobra hoje em dia, se não resolvermos estes problemas urgentemente. Como é que a DECO vê os efeitos práticos que estas medidas de mitigação desses efeitos, estas medidas que o governo anunciou, diminuir o IVA de 15% para 8% e também aumentar a tarifa social de 30% para 50%. naturalmente. Naturalmente que já são um bom começo, não é? Algum impacto vão ter. A despesa com o consumo de eletricidade não vai ser tão substancial, mas vai continuar a ser substancial. Primeiro. Segundo, há informações que nós ainda não conseguimos saber. Quando é que esta diminuição no IVA vai acontecer? quando é que este aumento da taxa social vai acontecer? Parece-nos provavelmente alterações tributárias. A partir de janeiro com o orçamento. Sim, só com a aprovação do novo orçamento, com a aprovação da Assembleia Nacional e até lá como é que os cabelianos vão pagar as contas. Outubro, novembro, dezembro. Se tem havido políticas a nível pandémico que passam por as medidas mitigadoras dos efeitos da pandemia, do lay-off, da suspensão de desprejos, da suspensão de pagamento de créditos, então também esta é uma medida que tem de ser considerada porque vai ter um impacto extremamente forte na vida económica e social dos consumidores. Por outro lado, também nós entendemos que houve uma contração do PIB, provavelmente estão a projetar à volta dos 14% em Cabo Verde. Nós entendemos que as receitas do Estado diminuíram bastante e que isto vai ser mais ou menos. Mas não nos podemos dar ao luxo de deixar que este setor, esta despesa que é um bem essencial, fundamental e que significa tanto para os baldes dos cabelianos, não seja também devidamente enfrentada e resolvida e solucionada. E nós também agora vamos acompanhar aqui uma declaração, na verdade uma entrevista que o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento deu à televisão de Cabo Verde a comentar sobre este aspecto ou seja das novas tarifas de eletricidade. O aumento em si vem em contramão claramente prejudica esta normal tendência de retomar atividade empresarial e atividade económica mas agora também as medidas do governo vêm no fundo minimizar. Há quem diga que podia ser mais, naturalmente podia ser mais, mas também o aumento do custo da eletricidade podia ter sido menos, mas também nós não conseguimos mexer os fatores e aqui o que nós temos dito é claramente para pensarmos pensarmos na composição do preço de luz ou seja nós temos que ver de forma muito criteriosa todos quando digo nós todo o sistema agência de regulação empresa fornecedora também os consumidores as empresas numa forma geral também discutir este assunto o que é necessário para a composição do preço de luz será que devemos ter ou imputar ou considerar fatores como perdas de energia e água será que devemos considerar furtos ou roubo de energia portanto se isto for incorporado na composição do preço deste bem que é tão tão precioso os consumidores os que são conscientes e que pagam as suas faturas e que cumprem as suas obrigações ficam altamente altamente penalizadas principalmente aqui neste caso as famílias se o preço do combustível é o fator que condiciona o preço da energia em Cabo Verde se o preço do combustível é ajustado numa base mensal ou seja mensalmente faz-se uma avaliação e ajusta-se o preço do combustível então por que não será porque não se faz também o ajuste do preço da energia e água também numa base mensal portanto é preciso ver se há esta possibilidade também o impacto não é tão ou não seria tão grande neste momento o Estado com a redução do IVA na energia abdica-se de arrecadar cerca de 600 mil contos portanto também é um esforço considerável mas eventualmente não será desejável não seria desejável mas em momentos de sacrifício e de crise se calhar todos temos que partilhar o esforço de forma que também o Estado o próprio Estado não caia em situação de incumprimento em situação de colapso mas para as empresas vai ser muito mais difícil retomar atividade com custos de fatores mais elevados esta também é uma verdade de La Palisse e que nós temos de encarar agora ver outras formas eventualmente o Governo poderá ainda ver outras formas de beneficiar principalmente as empresas que estavam a rendimento zero portanto aquelas que precisam de fundos algum fundo de manejo específico para reiniciar as atividades e aí poderemos ter também outras formas de promover a atividade económica promover o reinício das atividades e entrarmos num ritmo e no curso da normalidade Ainda tem tempo se quiser participar vamos estar aqui até às 18h50 é só ligar para 594 9714 partilhe connosco a sua opinião sobre as novas tarifas de eletricidade e o impacto que tem nas famílias a partir da próxima segunda-feira o programa Sociedade Aberta começa retoma na verdade o espaço musical e convidámos-lo então a estar connosco também sempre às segundas e quintas-feiras Eva Caldeira Marques nós acompanhamos aqui o presidente da Câmara de Comércio de Berlavente e ele deu uma sugestão ali que os preços de eletricidade podiam ser atualizados ajustados mensalmente como acontece com os combustíveis naturalmente esperou-se um ano para se ajustar os preços e um ano sem ajustar e depois aumentar-se 20 a 30% é brutal não houve o efeito de anestesia e de ajustamento das famílias da economia dos produtores a isto a este aumento naturalmente pode-se pensar na questão de ajustamento mensal mas não só nós consultamos especialistas na área de energia engenheiros especializados trabalharam a vida inteira na área e não souberam explicar-nos a fórmula que a ARM a antiga a ARM consagrou para o cálculo do tarifar e atualização dos tarifares não conseguimos entender eu sou absolutamente leiga mas até os especialistas não entenderam e não nos puderam explicar os critérios utilizados pela ARM e como nós também podemos calcular este aumento portanto há aqui circunstâncias muito complicadas e nós até dizemos tudo o que é regulamento administrativo que não é compreensível não é constitucional não é legal nós não conseguimos compreender não há transparência não há legalidade não há previsibilidade portanto é algo também que tem que ser contemplado pela ARM isto por um lado por outro lado nós solicitamos desde que houve este aumento e as medidas anunciadas pelo Estado nós solicitamos esclarecimentos à ARM exatamente para entendermos a forma que utilizar a fórmula e até hoje hoje é que nos chamaram eventualmente marcar uma reunião se se for esperar para reunir conselho de administração para ouvir associação de defesa de consumidores é uma obrigação legal ouvir os consumidores os representantes associação antes de se fazer qualquer aumento e não fomos ouvidos mas constantemente nós ouvimos há décadas já lá desde o tempo do senhor António Silva pois é pois é e quem sabe ouvindo-nos e como bem disse o presidente constantemente há exigência mas isto não acontece não acontece e não acontece nada como bem disse o presidente da Câmara de Comércio provavelmente seria muito bom se toda a gente fosse ouvida não é principalmente os consumidores devem obrigatoriamente ser ouvido está nos estatutos da arma está na Constituição está na lei de defesa de consumidores há uma ilegalidade constante repetitiva e chamamos nós queremos temos uma atitude proativa nós queremos o melhor para os consumidores nós queremos assistir fazer parte e e não necessariamente atacar ou ser hostis portanto este é um apelo para que a arma nos ouça porque também é obrigação deles está nos estatutos deles trabalhar para os consumidores cabrianos para a economia de Cabo Verde e para os consumidores cabrianos e vamos estar muito atentos e alertas para que os consumidores sejam a agenda do dia da agência de regulação Marco Cruz também gostaria de ouvir sobre o que é que o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento disse ele também falou que o governo abre mão de 600 mil contos de cobrar através do IVA quando faz divulga aquelas diminui o IVA de 15 para 8% na tarifa de eletricidade e água bom logicamente que há um esforço do Estado exatamente na tentativa de tentar minimizar estes efeitos mas veja bem quando as vezes nós não atuamos a tempo eu vejo que este setor nós temos que olhar para este setor durante todos estes anos não é só nessa legislatura mas quando nós não atuamos a tempo cedo ou tarde nós vamos pagar uma fatura e por exemplo com a questão das perdas nós temos perdas hoje em dia em Cabo Verde que se nós considerarmos todo o montante que podem totalizar mais de 2 milhões de contos como é que são avaliadas essas perdas? basicamente eu não sou funcionário de eletro mas basicamente a eletro contabiliza o que ela produz e o que ela fatura e com essa diferença ela vê o que ela mas essas perdas são até é por roubo é por o que exatamente? há perdas técnicas mesmo na rede nós temos perdas há questões por exemplo pode haver questões mesmo comerciais em que a empresa mesmo tem dificuldade por exemplo em faturar e também há roubos nós não podemos só resumir as perdas há roubos mas os roubos de fato tem também a sua parte mas o que eu posso dizer também sobre a questão de atualização ou não regular é que no setor elétrico principalmente para as pessoas e também para as empresas o que as pessoas não querem muito e mesmo as empresas não gostam muito é de muita variabilidade e imprevisibilidade dos preços tanto as pessoas não gostam de preços elevados mas mesmo a questão da variabilidade porque o que aconteceu nos últimos três anos é uma coisa de louco descemos tarifas 14 depois foi 10 e de repente agora 35 quer dizer a regulação aqui parece um setor um pouco bipolar quer dizer nós não quer dizer para o operador econômico isto é algo que não se consegue gerir não se consegue absorver nos negócios por exemplo ter este tipo de variabilidade de forma que a regulação tem que ser pensada no sentido de termos um pouco de estabilidade também nos preços porque muita variabilidade não interessa a ninguém lembramos também que você é chamado a participar neste programa é só ligar para 5 94 97 14 e dê a sua opinião hoje estamos aqui a falar sobre as novas tarifas de eletricidade a partir deste dia 1 de outubro ou seja amanhã sexta-feira temos uma primeira telespetadora em linha Joana Fonseca de São Vicente boa tarde boa tarde não está gostado de ouvir a sua opinião sobre isso que impacto que esse também tem na vida de família não se concordar não se concordar que cada um tem a responsabilidade e elétrica tem a responsabilidade mas não estão bem de novo espaço não tem que ir nós talvez aqueles que tem que é o gente que é o gente não tem nem pouco muita gente que tem top tem um dia de trabalho tem nada acho que até onde vai gastar o dinheiro não se concordar dá-se subida mas subida também é a limitação e não é como é assim vamos querer subir e pegar subir e pegar cada um por exemplo se ganhar seis com as ruas sociais acho que oitoque se arreguei dia a dia sentar com a mão na fechada tem onde vai buscar o dinheiro para pagar 38% já é demais não se concordar mas a extensão é escrava mas nós também não tem que ir lá o que é que você então Tiago está de dever fazer ainda mais me está a voltar aqui de vida a ver a questão como está porque tem uns por exemplo a minha minha situação me está a deixar do outro povo me está a pagar minha luz como está a ficar a ter então está a deixar de não como está ou talvez ou também a estar subido porque todo mundo tem subido as pressas mas estava subido não é melhor a sua hora terminar assim exagerar ser muito exagerado muito exagerado está bem dona Joana não te agradecer a participação obrigado muito obrigado Marco Cruz eu gostaria de um comentário seu do que disse aqui a telespectadora Joana bom de fato a eletricidade hoje em dia é uma matéria prima hoje da nossa sociedade moderna nós não podemos nem considerar como um projeto é uma matéria prima porque a nossa economia está assente exatamente na eletrificação de tudo que nós fazemos e as pessoas não têm por onde recorrer nestas situações depois também nós temos que lembrar o setor de eletricidade eu creio que é um dos setores que mais reclamação tem junto à associação de defesa dos consumidores já é um setor com muito conflito com muita reclamação mas ela disse algo assim que me chamou a atenção que ela disse é favorável aumento sim mas não desta forma com certeza que nós o que nós defendemos é que um aumento desta natureza é um aumento muito significativo muito brutal para as pessoas Eva Marques enquanto Presidenta da ADECO como é que vê a reação à posição desta consumidora? naturalmente ela está a refletir a espelhar a preocupação dos caverdianos em geral numa altura em que a maioria perdeu rendimento portanto o espaço para um aumento desta natureza é isso que ela entende entende que o aumento seja inevitável porque o custo aumentou e como dizem todos nós estamos a passar dificuldades são os caverdianos os contribuintes e também o Estado que diminuiu a sua capacidade de receita sobremaneira portanto um aumento que eles possam comportar de alguma forma não obstante a diminuição de rendimentos compreendem porque os combustíveis aumentaram e tudo está mais difícil agora um aumento 20, 30% naturalmente que eles não têm espaço para comportar e há que procurar soluções e nós temos uma outra telespectadora em linha vou pedir aqui ajuda da nossa assistente Eugênia Oliveira que está em linha boa tarde boa tarde não está gostado de ouvir você comentar também se tiver alguma pergunta para os nossos convidados sim, sim eu me tocha que 37% que este bem aumentado é demais o leite eu e principalmente gringas finas na época que não está o que você tocha é que pronto agora nós temos que começar a pensar diferente o que você pensa em cortar lá na casa que é poder equilibrar o orçamento familiar bom eu não tenho frigorífico em um ar que eu tenho desligar mas você desligar ele poderia ficar o tempo desligado ele estragar pode ter estragar você porque lá eu não pensei em desligar e de luz tem que acender metade fechar a metade para agora aliás me chamo está todo quito estou à televisão no escuro minha neta dizem vou vou que a gente está a televisão no escuro que a gente não existe porque eu tive um problema mais letra que estava na Cabo Verde quando eu mesmo tinha um conto de cento e tal conto que me vai pagar e eu me douce a tambem se uma pessoa que te pagou por mim a merito está todo isso não que sabe que passa a questão ter isso se uma pessoa que te pagou e escreve veja que está que está a ton é que está corta louco que me quando me me pergunte a merito onde é que ele cortado deve ser 40 conto bom a bai entre 50 conto na banca ambai quando dali letra quiche fuzê quiche E a você é pagá-lo? É muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Também, Dona Eugênia, eu não te agradeço a participação ali no programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um comentário que disse aqui a senhora Eugênia. Já estamos quase a terminar, temos aqui só mais 4 minutos. Ela não teve remédio, teve que pagar, ainda que fosse uma conta de 138 contos. Não tinha alternativa. É isto que nós estamos a falar relativamente à eletricidade. É um bem essencial, portanto, o seu cálculo tem que ser bem empoderado. E como bem disse o meu colega, os fatores de produção, os preços, essencialmente nós estarmos dependentes do preço do combustível, que é normal. É um preço preponderante para... Que seja um preço preponderante para o cálculo do preço de energia. No entanto, sendo algo sem o qual as pessoas não podem viver, o seu cálculo também tem de ser ponderado a partir do que é o poder de compra dos Cabo Verdeanos. E qualquer ajuste que se tem que fazer, se se tem que pensar sempre numa compensação, num subsídio, também tendo em conta todas as dificuldades que temos em termos de receitas do Estado, tem de ser realisticamente ponderado. Eu queria dizer que, de fato, em Cabo Verde, este produto essencial já está... Já tem um peso muito elevado no rendimento das pessoas. Hoje em dia é fácil. Não mais fácil. Um consumo mínimo, hoje em dia, consegue facilmente ultrapassar 20% do salário mínimo de uma pessoa. Eu vejo que o Cabo Verdeano, no geral, tem muito cuidado no uso da energia, hoje em dia. As pessoas, você vê claramente que as pessoas, há um cuidado extremo, exatamente, em gastar cada vez menos. E cada vez mais as pessoas não têm muita margem de manobra por onde poupar mais. Portanto, chegar ao limite de deixar de usar um equipamento como um frigorifo, por exemplo, é um caso já um pouco extremo. Mas, de fato, é isso. O Cabo Verdeano já não tem muito por onde poupar. Não mais fácil. E quando esta senhora diz que vai desligar a sua arca, é preocupante ou não? Com certeza, não é? Que é alimento, não é alimentação. É um dos últimos equipamentos que nós pensamos em desligar dos nossos eletores domésticos, com certeza. É possível começar a pensar em baratear o preço da eletricidade em Cabo Verde? A DECO já parou para pensar isso, para trabalhar isso e para propor também? Naturalmente que o nosso antigo presidente teve a feliz ideia de nos reunirmos com os antigos diretores da produtora e distribuidora de energia para fazer brainstormings e trazer ideias. Nós temos pensado muito nisso e algumas das iniciativas provavelmente têm sido também pensadas por quem está no setor, mas de alguma forma ainda não conseguiram resultados. Por exemplo, traduzir o investimento nas energias renováveis em efetivo barateamento ou efetiva diminuição do preço da energia em Cabo Verde. Ainda não conseguimos isso. Também, gente, eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa. Temos só 50 minutos de programa e nós falamos hoje aqui deste assunto, que é um assunto que vai mexer com a vida e o bolso dos Cabo Verdeantes a partir desta sexta-feira. Nós falamos do impacto das novas tarifas de eletricidade nas famílias. Já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. E nós vamos estar juntos agora, na próxima segunda-feira, às seis da tarde, vamos falar das ações de fiscalização da IGAI e vamos centralizar a nossa conversa no certificado Covid-Nhacard. Vamos estar a receber, na próxima segunda-feira, o Inspector-Geral das Atividades Económicas, Paulo Monteiro. Já sabe, segunda-feira, às seis da tarde, e também retomamos o espaço musical aqui em Sociedade Aberta. Fique bem e deixe já um excelente fim de semana.